Fala, Broho! DZ, galera, beleza? Olha só, pegando mais uma questão do Enem, olha só essa questão. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente. Decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, beleza? Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu ao carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Beleza! Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir. Vamos lá, pra gente poder começar, esquece essa exigência de 2 metros e por enquanto, tá bom? Esquecendo essa exigência, se repararmos no restante aí no caso da questão, é uma questão que tem uns comandos que eu sempre, sempre, sempre comento com os meus alunos, que é o seguinte, eu tenho mais de um item, eu quero dividi-los em partes iguais, sem deixar sobra, e o grande detalhe, brother, cada parte com o maior tamanho possível. Esse é o tipo de problema clássico de máximo divisor comum. Eu tenho mais de um item, quero dividir em partes iguais, sem sobra, né? E cada parte com o maior tamanho possível. Isso é o máximo divisor comum. Aí você fala, beleza, eu consigo captar a ideia na hora, que a questão é de máximo divisor comum, né? Que é o MDC, MDC, máximo divisor comum. Aí você, ah, beleza, eu vou lá, faço o máximo divisor comum, só que aí, tipo, eu trago na questão, né? Pô, fiz o MDC, mas e aí? O que que o MDC significa, brother? Sempre em uma questão, o MDC vai ser aquilo que for indicado para ser o maior. Pegando essa sacada que muitos não comentam, você mata na hora. Então, ó, o MDC vai ser o que for, o que for indicado, indicado para ser o maior. Para ser o maior. Então, o que está sendo indicado para ser o maior? Cada pedacinho, não é? Olha só, quero cortar em partes, né, de mesmo comprimento, sem sobras, e de modo que cada peça tenha o maior tamanho possível. Então, o MDC é o tamanho de cada peça. Então, nós vamos aqui, ó, são três opções. 540, 810 e 1080 centímetros. Vamos ralar um pouquinho? Então, ó, nós temos lá primeiro 540 centímetros, vamos colocar aqui, 540, 810 e 1080 centímetros. O que vai rolar aqui? Aquele lance da decomposição simultânea, você vai dividir todo mundo, e lembrando, sempre pelo menor número primo possível, nada assim assustador, nem de outro mundo. Vamos lá? Começando aqui por dois, ó. Vamos lá, treinar a conta. 540 por 2, 270, 810 por 2, 405, 1080 por 2, 540. Vamos lá, são pares? Todos não, né? Tem um que termina com 5. Eu acho que divide por 3, né? Divide por 3. Então, 270 por 3 vai fechar 90. 405 por 3, vamos ralar um pouquinho? 135, brother. 540 por 3, 180. Bom de conta, né? Vamos por 3 novamente. 90 por 3 é 30. 135 por 3, 45. 180 por 3, vai dar aí no caso 60. Coloca direitinho aqui, brother. Agora por 3, 30 por 3 é 10. 45 por 3 é 15. 60 por 3 é 20. Irmão, por 3 não vai, não. Agora, vamos pra frente? 5. Boa, galera. Vem comigo. 10 por 5 é 2. 15 por 5, conhecido como 3. 20 por 5 é 4. Não tem nenhum outro número primo que é um divisor comum. Então, vou multiplicar, né? Pra ficar mais fácil, se não ficar aquela multiplicação sofrida igual muitos fazem, pelo amor de Deus, para de sofrer. Vem comigo aqui, ó. Eu gosto de multiplicar primeiro 2 por 5, que já dá 10. Aí vem, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 10. 270 centímetros. Só que olha o probleminha. 270 centímetros são 2,7 metros. Cada pedaço, ele tem que ser menor que 2 metros. Caramba! Então, galera, olha as pegadinhas da vida. Então, nesse caso, não vai ser o MDC. Vai ser o segundo maior divisor que nós vamos ter. Eu vou pro próximo divisor. Mas aí, eu sei fazer o maior. E como é que eu acho o segundo maior divisor, por exemplo? O segundo termo aí. Você vai vir aqui na decomposição. Tá vendo que eu tenho os fatores 2, 3, 3, 3 e 5? Retire o menor dos fatores e multiplique. Então, se eu quero o segundo maior divisor, retire o menor dos fatores. Tirei o 2. Vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 vai dar pra gente 27. 27 vezes 5 faz aí 100 vezes 5. No caso, 20 vezes 5 é 100. Trigueiou ouro. 7 vezes 5, 35. Vai dar pra gente 135 centímetros. Show demais. Que é 1,35, né? 1,35 metro. Lembrando que fica no singular. Quem manda é quem está à esquerda da vírgula. 1,35 metro, né? E aí, galera? Cumpriu a condição. Agora eu preciso saber quantos pedaços. Caramba! Que é isso? Vem comigo. Pensa comigo. Nós temos 40 tábuas de 540 centímetros. Então, eu vou pensar com uma tábua de 540, quantos pedaços de 135 eu faço? Eu vou dividir por 135. Como é que vai ficar isso aqui? 540 por 135? Pensa. 135 com ele mesmo é 270. Já dá 2. Se eu dobrar, vai dar 540. Vai dar 4 pedacinhos em cada tábua. Mas são 40 tábuas, brother. 40 vezes 4 já são 160. Então, já tem 160. Você já vai eliminando alternativas. Letra A foi embora. Letra B vai embora. Já caiu aí para 3 alternativas. O outro é de 810. Eu tenho, né? Nós temos 30 tábuas de 810 centímetros. Então, eu divido aqui por 135. 810 por 135 vai dar 6. 30 vezes 6, 180. Já deu aqui 180 com 160. Vai dar 340. Já dá para marcar a resposta correta. Fecha a letra E. Mas, ah, eu gosto de ir até o final. Tudo bem. Vem comigo. Ali agora, 1080, né? São 10 tábuas de 1080 centímetros. 10 de 1080. O que é que eu vou fazer? Dividir por 135. 540 por 135 deu 4. 1080, que é o dobro, vai dar 8, né? Vai dar aqui no caso 8. E no caso aqui, brother, são 10 tábuas. Olha só que legal. Vai ficar aqui 10 vezes 8, 80. Então, juntando aqui todo mundo, olha só. 160 com 180, 340. 340 com 80, galera. Vai dar para a gente, no caso, ó, 420 pedaços. Questãozinha muito boa aí do Enem. Questão fenomenal, que ela tem uma abordagem de máximo divisor comum, só que além da normalidade. Beleza? Valeu, galera. E até a próxima.